O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, e o ministro das Relações Exteriores, Hossem Amir Abdullahian, morreram em um acidente de helicóptero em uma área montanhosa do noroeste do país. Informaram nesta segunda-feira a televisão estatal e a agência oficial de notícias iraniana, Irna. Horas antes, o crescente vermelho havia informado que o helicóptero em que viajavam Raisi e Abdullahian tinha sido localizado sem sinais de vida. Também viajavam na aeronave o governador da província de Azerbaijão Oriental, Malik Hamati, e o líder das orações de sexta-feira na cidade de Tabris, Mohamed Ali Al-Hashem, além de integrantes da tripulação.